O dinheiro, cara, eu tenho um cu frouxo do caralho, puta que pariu, nossa, eu nunca vi, tanto que eu mijo sentado que eu já sei que eu vou cagar, já em pé, já escorre aqui, eu não, já sento que já sei que vai bosta, eu cago muito, eu sou de ansiedade, eu cago a toa, ansioso eu cago, eu vou em festa, e aí quando eu tava solteiro, principalmente, que eu chegava nas festas, ai da hora, vai ter umas minas e tal, aí eu já, eita! E aí você vai travando a bosta dentro de vocês, você não quer cagar fora de casa, você não quer, você não tá acostumado pro banheiro, tanto que você passa até longe do banheiro, porque parece que quanto mais vontade você tem de cagar, mais perto do banheiro você passa, parece que teu cu conecta com wi-fi da privada, tá sendo sugado lá pra dentro, então você vai travando, mas parece que a bosta quer sair de qualquer jeito, sabe? Parece que ela tá na ponta da tua bunda, fala, abre o cu que eu vou cagar, toma! Você é aqui assim, você... Valeu, tá quente, você, coluna, é coluna, tá desesperado, no momento que você toma duas doses de dólar e fala, foda-se, eu vou cagar aqui mesmo, Você chega no banheiro e caga, não dá tempo de ter medo do banheiro, ter medo do banheiro é quando tu senta pra cagar e vem alguém na maçaneta do banheiro e vai... Tenta abrir isso aí, caralho! Não, o próximo passo e vai arrombar, e vai arrombar! Tanto que eu vou até levantando a perna, a pessoa olhar pro debaixo e ela não vê nada, e ela achar que o banheiro tá em manutenção, saca? Tanto que tem vezes que eu até tiro o tênis e ponho ele ao contrário, pra pessoa olhar e achar que eu tô mijando, sabe? Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos, senhoras e senhores!